Anciano C10, o Moral de Terezina, e ouvi Trabalha na piqueira Ele é o mestre, ele trabalha na piqueira, não é ligadinho, é? Sabe quando o cara tira porquê na piqueira? Pique na piqueira, considerados da galera Papo de vagabundo, se vacilar nós taca fogo 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 Você que aceitou ser mulher de vagabundo Achou que era só alegria, pensou que era só o mundo Ainda mais cê é de fé, cê guerreira, cê por esse bagulho É igual casamento, na saúde, na doença, na alegria e na tristeza Se trair fica careta, se eu rodar vai na visita Se eu morrer no tempo escuro, segurando a periquita Cuidado, ele está na área de Vida Filho É uma das plantagens da profissão de rio Pular do barco nem pensava se queimar e entrar no fogo Aceita aí, arreglar do jogo Aceita aí, arreglar do jogo No começo tava bom, no começo tava gostoso, né? Aceita aí, arreglar do jogo Aceita aí, arreglar do jogo Papo de vagabundo, se vacilar nós taca fogo Papo de vagabundo, se vacilar nós taca fogo Papo de vagabundo, se vacilar nós taca fogo Ainda mais cê é de fé, cê guerreira, cê por esse bagulho É igual casamento, na saúde, na doença, na alegria e na tristeza Se trair fica careta, se eu rodar vai na visita Se eu morrer no tempo escuro, segurando a periquita Fidelidade eu não prometo, tu sabe, eu sou bandido Essa é uma das vantagens da profissão perigo Pular do barco nem pensava se queimar e entrar no fogo Aceita aí, arreglar do jogo Aceita aí, arreglar do jogo No começo tava bom, no começo tava gostoso, né? Aceita aí, arreglar do jogo Aceita aí, arreglar do jogo DJ Davi Mix Incomparável na sequência É só putaria, sem lei, sem juízo Sem nenhuma virecora na casa Do jeito que elas gostam Tá ligado, porra? É a nova geração É preciso o que falar Sempre quando eu tô no baile Eu trompo essas minhas Já chegou a pegadinho no meu copo E fumando com as amigas Sempre quando eu tô no baile Eu trompo essas minhas Já chegou a pegadinho no meu copo E fumando com a concorrência Tá com certeza, galera E diz Davi Mix Isso aí não é legal Beber do nosso copo Indulfina não querem papo Fumar da nossa maconha Indulfina não querem papo Sempre quando eu tô no baile Eu trompo essas minhas Já chegou a pegadinho no meu copo E fumando com as amigas Sempre quando eu tô no baile Eu trompo essas minhas Já chegou a pegadinho no meu copo E fumando com as amigas Vom mole, pra que tá feio Isso aí não é legal Vom mole, pra que tá feio Isso aí não é legal Beber do nosso copo Indulfina não querem papo E diz Davi Mix O sensacional de **** Estou muito mau Contando café dos Internal Não tem o do baile sbarrando geral Louco de palinha, tô muito mal Montendo parceiros maloca no meio do baile, barrando geral Com a bunda tu sobe, tu desce filha da puta piriguete Bailinho de rua, madelão Só fumaça, subi nas minas, bu, no chão Bailinho de rua, madelão Só fumaça, subi nas minas, bu, no chão Pula no chão, pula no chão, só fumaça subindo as mina Pula no chão, pula no chão, pula no chão Sempre enquanto eu tô no baile, eu trovo essas mina Já chega pegadinho no meu copo e fumando com as amiga Sempre enquanto eu tô no baile, eu trovo essas mina Já chega pegadinho no meu copo e fumando com as amiga Ô mulher pra que tá feio, isso aí não é legal Ô mulher pra que tá feio, isso aí não é legal Beber do nosso papo e do final não querer paco Fumar da nossa maconha e do final não querer paco Sempre enquanto eu tô no baile, eu trovo essas mina Já chega pegadinho no meu copo e fumando com as amiga Sempre enquanto eu tô no baile, eu trovo essas mina Já chegou pegando no meu copo e fumando as amigas Vamo ler pra que tá feio, isso aí não é legal Vamo ler pra que tá feio, isso aí não é legal Bebe do nosso copo, indofina não quere pá Fumada na nossa maconha, indofina não quere pá Louco de palhinha, sou futebol Montando passeio dos maloca, não tem o Dubai nesbarrando geral Louco de palhinha, sou futebol Montando passeio dos maloca, não tem o Dubai nesbarrando geral Ou em rumo comparado para sequenciar Cor brandona sobe, tu desce filha da puta filiguete Bailinha de rua, mandelão, só fumaça subi nas minas Pum no chão Bailinho de rua, madelão Só fumaça, zumbi, nas mina Pum, puxão, puxão Pum, puxão, puxão Só fumaça, zumbi, nas mina Pum, puxão, puxão Pum, puxão, puxão Vem pra putaria Vem pra toda a vida Vem pra putaria Vem, vem juízo Sem nenhuma me recolha na cara Do jeito que elas gostam Tá ligado, porra? É a nova geração E precisa o que falar Pum, puxão, puxão Só fumaça, zumbi, nas mina Pum, puxão, puxão Pum, puxão Vem pra putaria Vem, vem pra putaria Vem pra toda a vida Eu te amo 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 Vem, vem Atenção todas novinha, por favor vem se me escuta quando essa aqui tocar tu vai Do chão capô, vai arrasta a bomba Vai do chão capô, vai arrasta a bomba Do chão capô, vai arrasta a bomba Vai do chão capô, vai arrasta a bomba Se tá bom ou não tire você a conclusão A tropa tá pesante, nós tá na avaliação Só vendo aqui, mas cê tá com o potão, cê tá, cê tá, cê tá com o potão Vem sentado em mim, o considerado da galera Atenção todas novinha por favor Vê se me escuta quando essa aqui toca tu vai Do chão com a bomba Vai arrasta bomba Vai arrasta bomba Não tire você a conclusão A tropa tá pesante, nós tá na avaliação Só vendo aqui, mas senta com o botão Senta, 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 senta com o botão Atenção todas novinha por favor Vê se me escuta quando essa aqui toca tu vai Do chão com a bomba Vai arrasta bomba Vai do chão com a bomba Vai arrasta bomba Do chão com a bomba Vai arrasta bomba Vai arrasta bomba Não tire você a conclusão A tropa tá pesante, nós tá na avaliação Só vendo aqui, mas senta com o botão Senta, 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 senta com o botão É maior fodão as novinha da zona sul É maior fodão as novinha da zona norte É maior fodão as novinha da zona oeste É maior fodão as novinha lá da leste É maior fodão as novinha lá da leste É maior fodão, a novinha lá da leste É maior fodão, a novinha da zona sul É maior fodão, a novinha da zona norte É maior fodão, a novinha da zona oeste É maior fodão, a novinha lá da leste É maior fodão, ela olha com a cara do Didi Considerado, é galera Ela olha com a cara da nossa troca Vai com o rabitão do chão, ela olha com a cara do Didi Vai com o rabitão do chão, ela olha com a cara da nossa troca Vai com o rabitão do chão As novinhas da zona sul É maior rodão, a novinha da zona norte É maior rodão, a novinha da zona oeste É maior rodão, a novinha lá da leste É maior rodão, a novinha da zona sul É maior rodão, a novinha da zona norte É maior rodão, a novinha da zona oeste É maior rodão, a novinha lá da leste É maior rodão, ela olha pra cara do Didi Vai com o rabitão do chão, ela olha pra cara da nossa troca Vai com o rabitão do chão, ela olha pra cara da nossa troca Vai com o rabitão do chão, ela olha pra cara da nossa troca Vai com o rabitão do chão, é maior rodão É maior fodão, é maior fodão É maior fodão a novinha da zona sul É maior fodão a novinha da zona norte É maior fodão a novinha da zona oeste É maior fodão a novinha lá da leste É maior fodão a novinha da zona sul É maior fodão a novinha da zona norte É maior fodão a novinha da zona oeste É maior rodão, a novinha lá da leste É maior rodão, ela olha pra cara do Didi Vai com o rabitão do chão, ela olha pra cara da nossa troca Vai com o rabitão do chão, ela olha pra cara da nossa troca Vai com o rabitão do chão, é maior rodão É maior rodão, é maior rodão A Fica Vinhas, o Cumbum, Band das Ferras Didi, didi, didi